Olá, eu sou o Marcos e hoje eu irei apresentar para vocês Sushi Go, um jogo de cartas para 2 a 5 jogadores a partir dos 8 anos de idade, onde as mecânicas básicas são ação simultânea, gestão de cartas na mão e colecionar componentes. E como diz a própria caixinha, que a latinha na tampa é um jogo para devorar cartas. Bom, a ideia aqui, o manual não diz nada, o jogo também não diz nada sobre se tem um tema por trás disso, além das comidinhas do Sushi, mas eu creio que você está montando o seu barco, não sei como é teu nome, daquele barco japonês, onde você vai pôr uns elementos da sua comida ali e no fim você monta um barquinho. Bom, vamos para a mesa agora, aprender como se joga e depois eu volto para as considerações finais. Uma partida de Sushi Go vai ser separada em 3 rodadas, onde em cada rodada os jogadores receberão uma quantidade de cartas dependendo da quantidade de jogadores na partida. Então, 2 jogadores vão receber 10 cartas cada um, 3 jogadores vão receber 9 cartas cada um, 4 jogadores vão receber 8 cartas cada um e 5 jogadores vão receber 7 cartas cada um. Então, você vai distribuir as cartas lá, cada jogador vai ter sua mão, vai pegar as cartas aqui, vai olhar as cartas na mão, vai escolher uma delas e vai separar. Assim que todos os jogadores tiverem escolhidos as suas cartas, ao mesmo tempo, todos vão virar as cartas e vão apresentar. O resto das suas cartas estavam na mão, você vai passar para o jogador à esquerda, você vai receber o jogador que estava à sua direita e vai continuar até que termine todas as cartas. Até a última carta, inclusive, na última rodada, no último turno, tiver duas cartas, você vai escolher uma e vai passar a última. Então, você vira essa penúltima aqui e é a última. A carta que você receber do jogador à direita, ela vai direto para a mesa somar lá. No final de cada rodada, você vai pontuar conforme as cartas que estão na mesa. Então, como é que funcionam as pontuações? A gente tem várias cartinhas aqui, vou apresentar para vocês. Essas são as cartas que nós temos em Sushi Go. Então, nós temos o Mach, que são essas aqui, as cartas vermelhinhas aqui, que é o Mach. Quem tiver maior quantidade de Machs, de símbolos, nós temos cartas que estão com símbolos 1 Mach, 2 Machs, 3 Machs. No final da rodada, você vai colocá-las aqui, vai somar quantos Machs tem. Aquele jogador que tiver mais Machs, está escrito até na carta aqui, faz 6 pontos. E o segundo jogador faz 3 pontos. Esse é o Mach. O Temporá, com essa carta roxa, a cada duas cartas roxas, você faz 5 pontos. Então, se tiver só uma carta, não adianta. Se tiver 3 cartas, não adianta. A cada duas cartas, 5 pontos. O Sashimi, que é essa carta verde, a cada 3 cartas, 10 pontos. Mesma coisa que o Temporá, mas 3 cartas e dá 10 pontos. O Gyoza, que é essa carta azul aqui, uma carta... Nós temos a pontuação aqui embaixo, 1, 3, 6, 10 e 15. Quer dizer o quê? Uma carta vale 1 ponto, duas cartas valem 3 pontos, 3 cartas valem 6 pontos, 4 Gyozas valem 10 pontos e 5 Gyozas valem 15 pontos. Aí nós temos Nigiri, Nigiri de Ovo, que vale 1 ponto. Nigiri de Salmão, que vale 2 pontos. Nigiri de Lula, que vale 3 pontos. E aqui nós temos o Wasabi. O Wasabi aqui não vale ponto nenhum. Como funciona então? Você tem que pôr um Wasabi na mesa e na rodada seguinte você seleciona um dos Nigiris e vai pôr ele em cima do Wasabi. Quando você coloca o Nigiri em cima do Wasabi, até aqui embaixo escrito na cartinha também, o próximo Nigiri em cima do Wasabi vale 3 pontos. Então o Nigiri de Lula, que vale a 3, passa a valer 9. O de Salmão, que vale a 2, passa a valer 6. E o Nigiri de Ovo, que vale 1, passa a valer 3. O Rashi. Então você escolhe duas cartas. Como funciona isso aqui? Você escolheu a carta da sua mão, virou o Rashi e pôs na mesa, ele fica lá. Você pega as cartas do próximo turno, seleciona uma, igual a todo mundo, e aí vira aquela e fala Sushi Go. Quer dizer, então você vai escolher uma segunda carta e vai pôr na mesa também, junto com o resto das suas cartas, e vai pegar o Rashi e vai pôr de volta na sua mão e passar junto, quando todas as cartas sobraram, para o jogador esquerdo. O pudim é a única carta que não sai no final da rodada. Toda a rodada, então, você pontua as cartas que estão na mesa, e pontua isso, você remove todas elas e passa para a pilha de descartes. Tirando o pudim, tá? O pudim é esta carta aqui. O pudim fica até o final da partida. E no final da partida, como ele pontua? Quem tiver mais pudins, ganha 6 pontos, né, totais. Não estou para somar com o resto da pontuação anterior e no final, né? E quem tiver menos pudim, perde 6 pontos. E, como eu falei no começo, então a partida do Sushi Go vai ser resumida em 3 rodadas. Cada rodada você pontua, ok? Pontua conforme essas cartas que estão indicando aqui. Menos o pudim. E no final da terceira e última rodada, você pontua o pudim, somando com a pontuação os 3 rodadas. Quem fizer mais pontos é o vencedor da partida. Bom, esse aqui é o Sushi Go, um jogo para devorar cartas, como diz aqui na tampinha aqui, né? Bom, para começar a avaliação, né, minhas condições finais, eu sempre começo pela avaliação crítica de qualidade de componentes e arte. Bom, componentes. O que você pode falar de uma carta que faz isso aqui, ó? Segundo um amigo meu que é viciado em baralhos, ele disse que o melhor baralho do mundo é o Bicycle. E essas cartas estão muito parecidas com aquela qualidade de baralho, que realmente é impressionante. E você, ao tocar nessas cartas, você fica realmente impressionado com a qualidade. Eu acho, tá? Por todos os jogos que eu já joguei recentemente e das minhas coleções, é o melhor qualidade de baralhos que eu já peguei, tá? Muito, realmente muito, muito boa. Bom, cartas, ok. Agora, olha aí, olha o que vem. Essa é uma lata, tá? É uma lata, é uma latinha fechada, muito bacana. Tem um insert plástico aqui dentro. Opa, vou mais umas cartas aqui, tem mais umas cartas aqui também. Tem um insert plástico aqui dentro. Tudo certinho, nos conformes. Muito bem, muito bem cuidado, tá? Muito bem cuidado mesmo. É de impressionar a qualidade do Sushi Go. Oita porra. Aí, pronto. Ok? A lata muito bem feita, muito bem feita, tá? Qualidade dos componentes excepcional. Arte. Ele é uma arte fofa. É para um jogo a partir de 18 anos de idade, então... Não deixa de ser um jogo simples que dá para você jogar com crianças. Então, tem uma arte toda bonitinha aí que dá até dó, né? Olha o pudimzinho aí. Você vai comer o pudimzinho? Não vai comer o pudimzinho, né, filho? Olha as aves, coisa tristinha ali, bonitinha. Olha os rachis aqui, ó. Que maravilha. Tá fazendo um brilho absurdo aí. Arrachei aqui. Bom, olha os guioza lá. Sorridentes, felizes. Animais sabem que vão ser devorados, mastigados, assassinados, né? Que nem no filme da Salsicha lá que saiu recentemente lá. Muito engraçado. Enfim. Arte muito bacana. Condizente com a proposta. Você tá fazendo sushi gol lá, tá fazendo seu sushizinho. Toda a proposta muito bacana. Até, inclusive, da pontuação ser condizente com o sabor, que são os preferidos, né? O nigri de lula provavelmente é o mais caro, o mais difícil de fazer, vale mais pontos que os outros. O pudim, no final, vale uma boa pontuação para quem tem, né? Então, sobremesa sempre obrigatória, né? Para mim, pelo menos, obrigatória. Para você, não sei se você não... Se não é para você, você é um alienígena. Tá? Não sei em que mundo você vive. Enfim. Mac, quanto mais, melhor. Né? Os maczinhos aqui, quanto mais, melhor. E assim vai indo. Eu achei muito bacana, cara. Assim, ele é bem condizente. Sei lá, com toda a proposta do jogo, tá? Muito bacana. Gostei da arte, gostei da qualidade. Esse realmente impressionante. Mecânica, diversão que proporciona. Esse jogo, para mim, é uma excelente aquisição em todos os sentidos. Você joga partidas muito rápidas, tá? A duração média dele aqui... Nem sei quantos tem. Acho que é de 15 minutos, tá? Aqui atrás da caixa está dizendo 15 minutos. E é bem condizente com isso mesmo, tá? Não importa a quantidade de jogadores, você vai demorar, em média, de 15 minutos mesmo. Não tem muito o que pensar. Não tem grande complicação. É muito bacana. É muito simples. Olha, excelente joguinho aí para você ter. Das caixas pequenas que eu tenho, está entre os melhores que eu adquiri recentemente. E para completar, obviamente, além de tudo isso, como se eu bastasse custo-benefício desse jogo, cara. Excepcional. Excepcional. Se você comparar aos outros jogos que vêm em caixas de papelão, com uma carta de qualidade mediana, nossa, cara, é impressionante. Esse jogo é impressionante. Qualidade absurda, tá? É uma boa diversão aí. Dá para você jogar duas, três, quatro, cinco vezes seguidas tranquilamente. Porque é diversão garantida, tá? Muito bacana. Bom, eu adquiri o Sushi Go com o Pita, na loja do Pita, ok? Que é pitasboardgames.com.br. Meu abinho é o Pita lá. Muito bacana, ok? E é isso, né? Bom, é isso aqui do Sushi Go. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode se inscrever aqui embaixo que eu respondo vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, até o próximo jogo. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.